Então, Luiz, eu já até falei sobre isso em outros vídeos, né? Mas assim, a nossa relação com a nossa família é ótima. Eu me dou muito bem com a minha família e com a família do Gil. O Gil se dá muito bem com a família dele e com a minha também. No passado, eu até tive alguns problemas com algumas pessoas da minha família. Minha família é muito grande, a família dele também. Mas depois isso mudou e hoje em dia eu, assim, me dou super bem com todo mundo. A gente, inclusive, tem muito contato com a nossa família, né? Muito mais que qualquer outra pessoa, assim, né? A gente tem mais contato com a nossa família do que com os nossos amigos, por exemplo. Então, assim, nós estamos sempre juntos. A família dele me trata super bem e a minha família trata ele muito bem também. Luiz, com certeza, está querendo saber a aceitação da nossa família, da nossa relação. Super de boa, porque todo mundo sabe que nós somos casados, né? Nos tratam como sendo casados, não fazem a menor distinção, né? Em relação a isso. Por exemplo, quando a gente vai visitar um parente nosso, a gente dorme junto, né? Mesmo que seja assim, que a gente tenha que... Já aconteceu. Da gente ter que dormir no chão, a gente dorme junto. Como todos os outros casais. Não há a menor distinção nisso. Então, assim, se eu vou visitar um familiar meu, o quarto que é separado é um quarto de casal. Sempre. Foi assim. Nunca houve nenhum tipo de problema em relação a isso, não. E olha que a gente já é casado há 28 anos. Então, assim, nunca teve problema. Inclusive, algumas irmãs dele, do Jumar, me chamam de cunhado. Então, assim... E o que eu acho mais bonito é meu sobrinho, quando eu apresento o Júlio a alguém, como... Esse aqui é o esposo do meu tio. Eles nos apresentam assim, esse aqui é o esposo do meu irmão, esse aqui é o esposo do meu tio, ou esse aqui é o esposo do meu primo. Assim. Normal. As tias dele me tratam com o maior carinho. Sempre foi assim. Sim. E olha que na nossa família tem bolsonarista, né? Muito. Na nossa família tem bolsonarista. Terrenho. É, e mesmo os bolsonaristas... Por exemplo, eu tenho um tio meu, que ele é bolsonarista. E às vezes, quando eu ligo para ele, ou quando ele liga para mim alguma coisa assim, ele sempre pergunta o Jumar, tá bem? Manda um abraço para ele. É sempre assim. Quer dizer, não temos problema nenhum, não. Mas isso também tem um pouquinho a ver com a questão de se impor, né? Tanto eu quanto o Gil, a gente começou a trabalhar muito cedo. Então, assim, a gente passou a não depender de família muito cedo também. Então, ou a família não se aceitava, ou a gente pulava fora. Simples. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Ok? Satisfiz a sua pergunta? Esperamos ter respondido a tua curiosidade, tá? É. E podem perguntar à vontade. Se a gente puder responder, a gente responde. Tá bom, querido? Com certeza. Um beijo, um abraço para vocês. Um beijo e um abraço para vocês. Um beijo e um abraço para vocês. Um beijo e um abraço para vocês.